E essas medidas, segundo ela, estão alinhadas com a nova doutrina nuclear da Rússia, que ampliou os cenários nos quais o uso de armas nucleares pode ser considerado. Outro ponto importante, meus amigos, foi levantado pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov. Ele disse que Moscou pode considerar o posicionamento de mísseis de curto e médio alcance na Ásia, caso os Estados Unidos adotem essa estratégia primeiro. Quando perguntaram sobre locais específicos, Zakharova se limitou a lembrar que a Rússia tem vasto território na Ásia, o que inclui a possibilidade de instalar armamentos a leste dos montes Urais. Ah, e tem mais. Ela também fez questão de reforçar que a Rússia responderá de forma decisiva e proporcional caso mísseis americanos sejam instalados em locais estratégicos em qualquer lugar do mundo. Para ilustrar o poderio militar russa, ela citou o recente sucesso do teste de mísseis hipersônico Oresnik, que acertou um alvo na Ucrânia na semana passada. Note, gente, como pequenos boatos ou declarações na imprensa já são capazes de acender as luzes do alerta. Vimos algo parecido com os comentários do New York Times sobre o hipotético envio de armas nucleares por Biden para a Ucrânia antes de terminar seu mandato. Bom, meus amigos, mudando de assunto. O Tribunal Penal Internacional anunciou que está buscando o mandado de prisão contra Miang e Ilaing, líder militar de Mianmar, pelos crimes contra a humanidade cometidos contra a Ucrânia. Esses crimes incluem perseguições e deportações em massa que devastaram essa comunidade. As autoridades de Mianmar ainda não se pronunciaram sobre a decisão do TPI, mas reações internacionais já começaram. Xin Marung, que é ministra das relações exteriores do governo paralelo de Mianmar, destacou que esse pedido de prisão representa um momento importante na história do país, e defendeu que Mianlang deve ser responsabilizado por todas as vidas perdidas e pelas famílias destruídas sob seu comando. Para ela, essa é uma etapa indispensável para se alcançar a justiça. Mohamed Zubair, pesquisador e refugiado rohingya no Bangladesh, enfatizou a brutalidade dos crimes cometidos sob a liderança de Mianlang. Segundo ele, o exército de Mianmar não apenas matou milhares de rohingya, mas também perpetrou atos de violência sexual indescritíveis contra mulheres e meninas. Ele argumentou que tanto o TPI quanto o Tribunal Internacional de Justiça têm o dever de agir para garantir justiça às vítimas e evitar novos episódios de violência. Tun Kim, presidente da organização rohingya birmanesa no Reino Unido, classificou o anúncio como um raro momento de celebração para os rohingya. Ele lembrou que por anos a comunidade internacional ignorou os abusos sistemáticos do exército de Mianmar, o que abriu espaço para o genocídio contra essa minoria. Para ele, esse avanço no TPI é mais um passo importante em direção à responsabilização. Hunan Sao Luin, cofundador da coalizão livre rohingya, também celebrou o pedido, afirmando que é hora de acabar com a impunidade dos responsáveis pelos crimes contra os rohingyas. Ele demonstrou esperança de que o mandado de prisão seja emitido rapidamente e que isso pressione Mihang Lang a reconsiderar a atual situação política em Mianmar.